Curso muito bom, curso muito dinâmico, muito material que no dia a dia a gente não utiliza, as técnicas de feedback que a gente precisa utilizar no dia a dia para quem trabalha com pessoas é essencial. O curso é dinâmico por conta do próprio Sullivan, ele é muito dinâmico na hora de abordar, é um cara diretivo, ele chama atenção, ele prende a atenção daquele que está fazendo o curso e extremamente didático. Desde o meu primeiro contato com a Slack, sempre foi positivo, a forma como eles se relacionavam o tempo inteiro, entrando em contato, tirando as dúvidas, hoje em dia é uma referência no mercado de trabalho, ainda mais para quem trabalha com liderança, as recomendações que eu tive antes de procurar o curso de Leader Coach foram as melhores possíveis por conta da Slack e do nome que ela tem no mercado. O material didático é extremamente de alta qualidade, o conteúdo que tem é muito claro e está totalmente fidedigno com aquilo que o Sullivan está passando durante o curso. Eu vou levar daqui muita tarefa para começar a aplicar no dia a dia, muitos conceitos que a gente muitas vezes deixa se perder e muitos conceitos novos para eu poder aplicar no dia a dia também com o pessoal da minha equipe.